oi 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 cheguei 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 mas chega aí cheguei cheguei vai dar uma volta aí só da moto aí cheguei a gente fala parada cheguei 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 vem cá vem cá vem cá cheguei 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 é que a gente pode falar aí não deixei cheguei oi vem cá vem cá vem cá vem cá parada seguinte ó parada seguinte tô ligado que você tá aí com essa cara aí você não é flor que se cheguei tá ligado você é flor que se cheguei que cheiroso caramba tu é flor que se cheira ou não é? tu é flor que se cheira? depende do que você quer não é o que eu quero quero saber o que tu usa não usar não não mano você tá metendo doido aí caralho tô te perguntando uma parada aqui tu tu faz as parada aí porra tá uma porra de uma mensagem aí sai mensagem do caralho faça as parada aí faz as parada aí então a parada é o seguinte calma é que tinha um letreiro na minha minha mente aqui parada seguinte tô com a parada aqui quero passar por um valor top mas só vendo para você mano se tu comprar é seu se você não comprar é meu querendo vai querer aham o que que seria seria isso aqui mano ó se liga ninguém tem ninguém tem se liguem ó só vou mostrar uma vez ó ó ó ó ó você já viu alguém com essa? Ah vi não vi não essa daqui é diferenciada porque essa aqui ela é vermelha e tem um tom meio avermelhado porque tem sangue de pessoa aqui tá ligado então ela tava com valor mais baixo Ah entendi exatamente se tu quiser eu te passo agora mano agora véi um valor top vai querer tem dinheiro mais aí quanto que tu queria né ó tu é dos cortes tu sabe o quanto que vale quanto é que vale uma dessa aqui aí no mercado eu não sei também você não sabe você tá metendo louco que está comendo com pano na cara você tem todas as mães já véi tô ligado que você sabe eu não sei quanto vale não então para não perder nada nem eu nem você mano vou botar aí para os dois mano você sentia que que tu acha penso tudo quanto tu tem quanto tu tem não pá quanto é que tu tem tem um 30 na mão tem 30 na mão duvido que você tem 30 redondo você deve ter uns 45 aí velho tô ligado que você tem uns 45 não tem 34 ó tem 34 460 na eu vou fazer o seguinte aqui para nenhum nem você sai perdendo essa 34 pau mais esse cordãozão aí ele tava no seu pescoço pode pai então para fechar com o cordãozão posso negar passa o cordão aí pega aí pega aí para pegar tem que me passar não sou ladrão não tia pera aí que tá comendo aí pega tem outro no bolso aqui calma aí alô 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 tá de boa passa aí passa aí a conta aí minha conta minha conta minha conta é 2017 irmão 2017 e aí tudo que eu tinha tudo e o cordão tio já te dei aí por eu sei que eu peguei Você me deu não, irmão, calma aí Tá metendo louco esse cara, hein Cô deu não, irmão, deu não, tio Dei, pô, esse aqui é outro, esse aqui é outro, pô Tá no bolso Tá metendo louco, hein Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma aí, vou te passar aqui Essa aí é da boa, hein, mano, ó Dessa daí, tá ligado, que é um pouco mais caro, né, mano Eu tô te vendendo essa daí porque Porque eu não tô afim mais de usar essa parada, tá ligado? Tô ligado Aí usa bem isso aí, mano De boa, de boa Valeu, valeu De boa, de boa Ninguém te viu, ninguém me viu, tá ligado? Ninguém viu ninguém Exatamente, ninguém viu ninguém Todo mundo tem olho fechado Vambora É isso aí, valeu, mano Já começando o vídeo de MTA aí, mano Você já tava com saudade de MTA, né Né, mas tão voltando aí, velho Voltando, tá bem atualizado, hein Mapim Mapim atualizou, tio Ah, deixa eu ativar os mods, calma aí Ó, isso aqui é novo, eu não tinha visto isso aqui antes, velho Olha como é que tá Tem essa vendinha aqui agora Mecânico, você conserta a moto, mecânico? Ô, mecânico Desculpa, demora aí, eu tava respondendo Ah, correto Ah, você conserta a moto, mano? Eu conserto, mano Pode crer, valeu Só queria informação forte, velho Ah, deixa eu depositar aqui, velho Depositei Ó, não tá querendo comprar um carro aí, não, ó Tô vendendo um Onix branco aí Onix branco, mano? Quanto é que você tá querendo esse Onix branco? 30k 30, mano 30 não tem esse dinheiro todo, velho Não tem esse dinheiro todo, não Na real Na real, minha casa só tem vaga pra 3 carros Eu acho que já tem já, meus 3, já É foda, cara, não vender, mano Deixar carregou é foda, mano Tá um preço bom, mano Como é que tá o trampo mecânico aí? O pessoal tá chamando muito? Oi? O trampo do mecânico aí do pessoal tá chamando muito aí? Ah, tá Uma dica, cara Acho que eu vou dar uma esticadinha também, mano Mecânico é É o certo, né, mano Consegui uma graninha Exatamente Eu vou lá, mano Deixa eu ir lá De boa, de boa, mano Eu vou pegar o que aqui? Vou pegar meu carrinho ou minha moto? Eu não lembro Tanto tempo que eu não jogo? Ah, minha Hornet, mano Ah, que isso, tiozão Minha Hornetzinha vermelha Tem uma coisa de legal aqui, velho? Deixa eu ver Aham, aham Nossa, é tanto tempo que eu não jogo, mano Tem o que? Uma semana? Uma semana e meia? Dá o papo, irmão É, tá aqui naquele lugar revelinho Qual? Que que é? Larro, tá bom Aquele carro ali na frente ali? Aquele Agarro B lá Agarro B Caralho, que carrão, mano Porra Esse é um carrão, hein, velho Carrinho lá Mais ou menos Aquele carrinho lá, tio Caralho, é maneiro É maneiro Mas, porra Ele vai cobrar um cem pau, mano Aquele carro Pra mim não dá, não, fi Cem pau não dá, não É, prefeitura, mano Vamos na prefeitura lá Ih, mudaram o minimapa ali embaixo Ai, caralho Oh, foi mal, velho Nem vi aí, velho Oxi Os caras ali Passem pisando a perna do cara, velho Vamos lá Vamos lá Chegando aqui, mano Já peguei lá o trofo de mecânico É, velho Mecânico pra mim dá, gás Se for outro jogo Nossa, olha o carro do cara, velho Oxi Isso é Minha mãe do céu, velho Vamos lá Já estamos de caminhãozinho já, hein Já peguei o caminhãozinho Rapaz, tá osso, hein, mano Parei de gravar um pouquinho Porque tava cuidando de um monte de anti-RP, velho Só nesse trechinho que eu cheguei daqui Já foram os três, mano Metendo anti-RP Tá osso, hein, mano Depois não tem mais MTA Cês fora, hein Fica a dica aí Meu servidor tá liso, hein O servidorzinho tá liso, mano Não sei o que eles mexeram aqui, não Mas tá lisinho Vambora, vambora, hein Uma chamada sendo atendida 700 metros daqui, mano Vamos lá, hein, velho Agora é a hora de ganhar grana, hein Tomara que seja uma Ferrari batida Que esse cara vai sofrer, mano Tomara Cês já tão ligado como é que é o negócio aqui, né, mano É, RPO Extreme, mano O cara pode ter opção de aceitar ou não Eu não vou pressionar ninguém, tá ligado Chegamos, chegamos Ih, foi uma saveira, hein Saveirinho, bateu Bateu um monte de carro ali, velho Ixi Opa, só um segundo aí, irmão Mas é completão, cê tá querendo Ou cê tá querendo só o motor? Não, aqui eu quero O que que tem quebrado aqui? Aqui que é o motor dele Também tá quebrado Amortecedor Porta Amassada Quanto que fica isso daí E aí o motor do Camaro ali Você quer o completo ou cê quer o carro por vez? Os dois, eu vou pagar os dois mesmo Tá, deixa eu fazer a soma aqui, mano Motor Amortecedor dianteiro Porta Ih, aqui atrás também Mala Amortecedor traseiro Não, atrás aí não precisa não Atrás não Só na frente, né, correto E aqui é o motorzão do Camaro Beleza Eita, pô Cuidado é Vai ficar aí pros senhores aí Quatro e quinhentos Mano, é só contra É contra 2017 Deixa eu acertar pra você aqui Ó, só pra fazer essa porra aqui Ó, só pra fazer essa porra desse carro aqui Cobri baratinho, guys Por quê, né É a primeira aí Primeiro de muitos É a porra desse carro aqui Fica virando a toda essa porra aqui Parece até uma picafe É de boa Deixa eu acertar pra você aqui, mano Vamos lá, guys Vocês são novos aí no canal Nunca vi um MTF RP no MTA É aqui, mano É assim também Ih, colocou o gabino aí É, mano É que eu tinha um pouquinho ali, velho Aí eu já botei também Porque tava vazando um pouco Entendi Só um segundo dia aí, irmão Tô acertando aqui Valeu, valeu Aí, caralho Esse carro aqui já tá Com os trinques Deixa eu acertar o meu todo do seu carro aqui É, foi Peraí, quanto é que fica pra meu farol voltar a acender aí? O farol é mais milzinho, pô Parece que a lâmpada queimou aí Oi? Mais milzinho aí no farol Acabou, mano A lâmpada eu acho que parou de que aí, de funcionar Deixa eu ver só Tá funcionando Tá funcionando aí, mano Tá funcionando aí, mano Certo, gente Valeu, valeu Valeu, irmão Valeu Eita porra Ah, porra de dois palmos Eu tenho mil seiscentos Só passei um mil seiscentos Mil seiscentos, mano? É Vamos fazer então assim Mil seiscentos Você me dá essa garrafa aí Eu tô com sede Ah, passei, passei então Demorou então Olha, conta aí 2017 Tem dois pneus no meu carro furado Ele tá ali Vou puxar ele ali Vou puxar ele aqui Pneu tá em promoção Dez mil Olha aí, meu filho Já foi tudo já, né? Pô, tem que ir na traseira da Saverin A traseira da Saverin Sua ali, tá querendo acertar? É Vai ficar dois, é Doizão, doisão Não, doisão não, pô Foi mal Milzão, milzão, milzão Aí, mano O carrinho tá novinho em folha aí, hein Ó, dois pneus furados aqui, ó Valeu, valeu Deixa eu ver, mano Qual os dois pneus aqui? É Só os pneus ou tudo? Só os pneus Cara, pneuzinho de Mercedes Vai ficar, é, dois, né? Vai ficar quatro Quatro mil pra você Como assim, velho? Oxê O que que é, irmão? Quatro mil, tá doido? Ué, pneu de Mercedes, velho Você tá achando que você tá onde? Com Ferrari? Ah, quatro mil Tá doido, hein Essas peças paraguais Ah, então Pega com outra aí, mano É quatro Quatro, quatro Que quatro Uma foto É Pacado caralho, tia Você acha que eu tô aqui pra Pra perder dinheiro, mano? O cara tá com Pneu de Mercedes ali, irmão Não é pneuzinho de Fit Uno, não, filho Ele tá querendo que eu cobre Quinhentos reais Pneu de Mercedes, porra Dois pneus ainda Tá de sacanagem Caramba, como é que ficou aqui a praça agora, velho? Que massa Nossa, atualizou muita coisa, velho Isso é doido, ó Olha aí, velho A praça em ficou top, mano Tem L. Tem uns caramba, velho Olha isso aí, velho Ficou maneiro Tô olhando aqui, ó Vou dar só uma passadinha, guys Por aqui Nossa, tem de Ré por quê, idiota? Quanto que eu bato no carro do cara ali? Olha aí, velho Pra quem tá acostumado a ver que é o MTA Já sabe que mudou pra caramba Gostei, gostei, velho Ficou maneirinho Bateu, bateu Quero mais um Quero mais um, mano Quero mais dinheiro Vambora 1.600 metros Esse tá longe, hein Perto de onde a gente tava Só que um pouquinho mais longe De onde a gente tava lá Porra, depois da ponte, velho Depois da ponte É pedágio de duzentão já, tá? Cês sabem disso, mano Passou da ponte É duzentos a mais, velho Então Ele já tá me devendo duzentos reais Deixa eu ver quanto é que vai ficar Porra, de novo essa saveira, mano Impossível que seja o mesmo cara, velho Ufa De novo tu, velho Pô, faz um motor aí, mano Motorzão é milzão, velho É mil, é mil? É mil o motor Faz aí, faz aí Beleza Vai, faz aí Pode se bater aí que alguém eu quero receber, hein Pode se bater aí Não tem nosso final quatro mil e o motor é mil, velho É mil mais duzentos Passaram da ponte ali Vai Passa Mil e duzentos aí, ó Dois mil e dezessete a conta Mas era mil Era mil Era mil se fosse na cidade Eu passei da ponte Eu passei da ponte lá Mas na... A ponte ali é pedágio de duzentos reais, velho Tem uma pontezinha ali do lado ali Mas na... É, mano, já não está no papo de pedágio? É, mano, a ponte é ponte, velho Falou Olha pra cá do caralho, tizão Ué, o carro não é seu, mano? Volta aí, velho Bom, né? Quem mandou quebrar o carro? Ganhamos duzentão porque passamos da ponte Vambora, vambora Vamos pegar mais um pra gente finalizar aí o videozinho Puta que pariu, velho Sumiu O carro da mecânica ali Menos um trabalhando Caralho, explodiu, velho Dá certo, moço Dá certo Pega pra aquele mecânica ali, ó Ok, já tem outra mecânica aí, já? Ali, olha o Fuscão ali Não, 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 não tem aqui não pode lá, é um sacanagem Não, correto Não, 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 conserta o meu Conserta o meu, conserta o meu Qual o carro da senhora aqui, moço? Vem cá Porra, aceitei uma chamada É moça que chama o Fuscão Olha o Fuscão ali, velho Ah, o Fuscão está de boa Bate na moto Você tem que pegar o carro ali Só que eu acredito ali, na... Na garagem ali É, não, a porta é aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha Ih, rapaz Vai sair um Iquento Mais outra portinha aqui Não, não, ok, é isso Fuscão, Fuscão tem desconto, pô Fuscão é carro top Eu vou arredondar pra senhora aí Ah, é isso aí Errei da minha avó É, então Vou arredondar pra você aí por R$1.100 aí, moço Que é boi Pode ser, moço, R$1.100 aí Pode ser, mano, R$1.100 aí Mas isso não pode estar usando essa roupa com isso Pode ser Então, moço, é o seguinte Eu vou ficar te pegando esse farol aqui, hein Eita, eu tô... É, eu vou aumentar mais R$400 aí, moço É, eu vou aumentar mais R$400 aí, moço Eu vou aumentar mais R$400 aí, moço Aí vou ficar devendo, não dá pra me consertar não, moço. Eu não tenho farol de fusca ali, não. É que eu não tenho farol de fusca ali disponível, é que é um carro bem... Mas aí você vai deixar a fusca, vai ficar a olho aí. Aí o que eu posso fazer, moço? É que eu não tenho essa peça, né? O que eu pude fazer, eu fiz. O que não deu pra fazer, eu não fiz. É, é. O que eu recomendo assim, né? Beleza, beleza, beleza. Desculpa qualquer coisa aí. O que é o 49? Fala com o seu 49. É o que, moço? Qual é o teu nome? Meu nome? Meu nome é esquisito. É, esquisito? É, esquisito dá seu. Ah, tá bom, Fabi. Eu não vou recomendar o teu trabalho pra ninguém, beleza? Ah, corre. Que é isso, moço. É que realmente é difícil ter farol de fusca, moço. Mas tá tranquilo, muito obrigado aí. Caralho. Quer comprar essa moto aqui não, moço? Porra, tá mentira. Caralho. Ué, 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 agora vale isso? Caralho. Ué, levaram meu carro, véi. Como assim? Oxi. Vai caralho. Vai caralho. Tá vendo? Ah, levaram meu carro do mecânico. Acho que é aquele lá. Calma aí, calma aí. Calma aí. O carro do meu carro ali vai ser meu, fi. Pô, vende o... Porra, quebraram meu carro todo, véi. Vem o camaro vermelho aqui, vende o... Arruma o mecânico ali, fazê-lo. Arruma o mecânico ali, arruma o camaro ali. Calma aí, mãe. Quebraram meu carro aqui, véi. Arruma ali, pô, rapidão, rapidão. Não tem rapidão não, tio. Meu carro aqui, pô. Arruma o meu camaro aí, pô, rapidão. Não, irmão. Aí, você quer trocar o camaro aí, vai sim? Eu espero, mas tô mais meio apressado, pô. Demorou então. Você tá apressado, né, filho? Você tá apressado, né? Cadê seu carro? Onde que é? É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo? Só o motor? Como é que é o negócio? Você quer trocar esse carro aqui, por outro, se não, 20 mil? Motor, só o motor, só o motor. Tá bom, só o motor. Vai ter que abrir aqui pra ver o motor. É, quer trocar o... É, quer trocar aquele carro ali... Se eu quero aqui, seu motor, vai ficar doisinho pra você, irmão. Doisinho pra você, irmão, vou acertar o motor. Quanto? Dois, dois. Quanto? Redondo. Dois? Isso é por desgraça, que facada da porra! Você tá com pressa, mano. A pressa é as coisas que tem que ser um pouco mais caras, né? Você tá esperando? Dois! Vai, arruma aí, arruma aí, arruma aí, arruma aí, que eu vou lá buscar a grana. Ô, mecanha, calma aí, seu carro aí, caralho. Dois mil, irmão. Quanto é dois mil e dezessete, é? Dois mil e dezessete? Demorou, vou ali no banco ali, eu depois disso. Nada disso, irmão. Nada disso. Já vem. Vou ali, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, relaxa aí, ó. Ó, minha conta tá aí, ó. Minha conta tá aí, minha conta tá aí, pô. Pode ir. Vou lá, vou lá, vou lá. Aqui a gente só trabalha com o dinheiro na mão. Vou meter o louco aí, que você vai pagar depois, tiozão. Vambora, vambora. Carai, que confusão do caramba, bicho. Perdi a porra do carro. Aquele carro lá não é o meu. O carro lá não é o meu, velho. Porra, pegaram o meu carro aqui, velho. Deixa eu ver se deram a volta aqui. Vou olhar aqui por cima aqui. Olha a merda, mano. Pô, os caras roubaram o meu carro, velho. De trabalho, mano. Ah, é palhaçada, mano. Os caras roubaram o carro, mano. Agora eu não consigo ir lá pro local, velho. Pô, aí quebrou, mano. Vou ficar com o vídeo pra vocês por aqui então, velho. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo aí, velho. Não dá pra continuar porque a gente tá sem carro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho